O Zinho começou bem, veio para o profissional, começou bem, começou a jogar até foi bem no galchão, mas ele pegou agora alguns jogos e aí no treino ele tem uma dificuldade de movimentação como ele treinava antes, porque tudo hoje é resolver, tu tem que criar oportunidade e jogar bola para o Soares, é o cara que se posiciona melhor, é o cara que tem uma melhor movimentação. O Zinho vem de um trabalho de base em que ele fazia o pivô com o Pedro e a bola voltava para ele, ele invadia a área e definia, então ele dá aquele drible curto dele, joga para o Pedro, o Pedro devolve para ele, entrava na área, dava mais um drible e chutava. Hoje não, hoje ele dá o drible, ele tem a vontade de bater e aí daqui a pouco já se fecha, demora para tocar, então ele está perdendo a confiança de ser o finalizador que ele sempre foi na categoria de base. e isso está pesando para ele e aí a torcida já reparou que ele está sentindo, e a torcida também é impaciente, não consegue falar com ele a respeito, então ele acaba, não consegue falar com ele a respeito, o Renato não consegue definir com ele o que ele realmente quer, não é a torcida, então ele acaba sendo o que, acaba ficando no banco, porque ele era o cara para entrar hoje e acertar o time do Grêmio, com o extremo que o Renato quer, mas ele chega na hora, ele está com a tomada de decisão dele indecisa. Oscilando, né, Dupiaz, é guri da base, isso aí. Cara, o guri da base vai ter essas oscilações, vai ter jogo bom, vai ter jogo ruim. Por conta do esquema tático que o Renato está pedindo. É completamente coerente isso acontecer, mas um ponto que eu acho fundamental a gente pensar, tem que dar mais oportunidade para os outros da base. E assim, eu entendo a questão do Soares receber a bola e ele ser o definidor, está completamente certo, ele é a estrela do time, ele é o cara para fazer isso. Mas o Soares já fez assistência para outros gols. O Vina, no final do golchão lá em Caxias, teve uma jogada assim que o Vina sai na cara do gol e a bola sobe, mas ele finaliza com clareza nessa hora. Agora, o Zinho precisa pegar um pouco mais de confiança, e eu concordo nisso com ela. A torcida é impaciente nessas horas. E o Kalef disse isso aqui na segunda, né? Cara, tem que dar mais paciência, tem um trabalho sendo feito, essa gurizada precisa pegar confiança. Para você entender, cara, vai falhar, mas também vai acertar, porque bola tem para jogar.